Preparo cada olhar Pra não chorar Nem mesmo calar Poder ficar assim bem natural E pra você pensar Que eu serei A mesma que um dia Pediria Para nunca mais te perdoar Me perdoei Te escondi Para achar Outro alguém Pra poder me encontrar Além de mim Existe alguém Que me está Além de alguém Existe mais Que eu queira Pensando bem Não há mais lugar Procuro me acostumar Que já voltou Precisa dormir E logo mais E logo mais irei te acordar Vou fingir que não foi o dia Sem seu luz Sem seu silêncio Sem seu silêncio Para viver Para viver Desenhei um mapa Pra não achar Planejei saídas Para ficar Ensaiei 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 Promessas Que nunca vou pagar Além do que Existe mais Além do mais Existe mais Onde Existe mais Ainda mais, ainda bem que muito além do apesar, além má Veja bem, eu sei que eu fingia ser assim, pra ver se pode ser, se assim for Bem, eu sei que eu fingia ser assim, pra ver se pode ser, se assim for Além má Bem mais além que todo apesar Bem, eu sei que eu fingia ser assim, pra ver se pode ser, se assim for